Eu clamei a Deus, CPO, campanha permanente da Rádio E disse Jesus, meu Pai ainda não é crente E a tua promessa é crer no Senhor Jesus e será salvo e cria tua casa E aí o meu pai teve água que eu vi uma filtrada mais Eu comecei a vir uma campanha de aração Começou a fazer a primeira memória de asas Cinco memórias da terceira ordem rejeitou Elas não estão entendendo Manda fazer a psicografia Ela disse, eu estou entendendo, seu Antônio O seu fim está bom de criança Aleluia, eu vou ser perdão Eu vim pra fé de salvo lá Jesus ainda faz transplante Jesus ainda faz milagre Ei, Jesus ainda faz Eu estou falando da mão que é da rio Da mão que é abre madre Que é faz mulher gerar Eu estou falando da mão que é faz mulher tecil Eu estou falando da mão que é a rio que é a minha alma que tira a cança Que dá o falho novo Eu estou falando da mão Eu não acho, eu não acho Eu não acho que ele fez o cego frio Eu estou falando da mão que é pra cabela E eles caberam nos pés dele Eu não sabia o que Deus fazia isso Pois quem sabe Meu pai aceitou Jesus E morreu 18 anos depois De acertar Mas cante Bebendo água, refrigerante Aleluia Eu tenho que viver Que a oração de um justo Ela pote muito em seus efeitos Se vocês convivessem com mim um mês Um mês Vocês já aprendem a viver pra fé Aleluia Aleluia É a mão É aquela mão que escreveu na parede Que está sobre a cerveja Vai mudar a história É, faz favor teu casamento Ela vai mudar o teu ministério Ela vai gravar na tua próstata Ela vai trazer a existência que não existe É a mão, é a mão Mas quando o homem é muito natural Ele não consegue entender Ele não entende a mensagem Ele não sente a presença Ele não tem vontade de se maio Ele não tem vontade de ofertar Até o seu sábado na carne Ele olha Ele até treme nele Mas não entende E por que não entende? Porque o homem natural nunca Vai entender as coisas espirituais Chama o astrólogo Chama o sábio Chama o doutor Chama o que fala várias línguas Fala para o presidente Fala para o inteligente Ninguém designa Ele começa a tremeir A rainha entrou na flecha e diz Chama ele Tem um Ele escapou Aleluia Quando ele chegou nessa província Que o pai se achava e tal Quando ele veio como escravo Ele disse Eu estou com o malo das flechas Eu estou com a vergonha Porque eu escapou Mesmo prisioneiro Eu escapei E com o nome dele Daniel Não quem é mesmo um grande Ele pode Eu ia se inscrever Manda chamar Daniel Sabe por que você tem que despertar o dono que pediu? Porque em qualquer hora o rei vai não estar te chamando Qualquer hora você vai ser convocado Eu não me conformo Um atleta Vamos ouvir Eu não consigo Eu estou nervosa Eu nunca vou preparar Sangue de Jesus Sem poder Vamos ouvir Vamos fazer a nossa Então eu não sei orar Desperta o bom que a gente Leve fantais Os homens Os homens que estão aqui no poço Chama também Eu quero escapou E ele me diz Eu vou te dizer uma coisa Antes que tu se acertasse Nesse próprio pai Se exaltou tanto Que Deus Esse escreveu a ele Ele mandou teu pai Temos animais no campo Repita comigo Ele fala Ele fala Ele já levou meus pesados Eu te levou na coisa Não adianta a prepotência Mosse meu filho Porque o teu pai É duvuloso Comeu capim Os animais E foi a mesma mão Que abateu É a mão que exalta A mão que empobrece É a mão que enriquece A mão que dá É a mão que tira É essa mão Que eu vi a gente Dizer hoje Que está escrevendo A nova história Na saúde da tua filha Oh, aleluia E ele só deixou Ele me enriquece Quando ele reconheceu Que é o meu Deus do céu Você pode olhar pra cima E dizer assim Ah, meu Deus do céu Ele está olhando pra mim Ah, meu Deus do céu Ele está olhando pra mim Daniel diz Mas você pode ver Minha coisa Menem, menem É que eu passei Mas o que é que Quer dizer isso? Pesado e forte Na balança E forte A chave e fada Comexemos Nasas de Deus Bata no teu peito Diga teu nome Bata no teu peito E repita na mão Glória a Deus Aconteça o que acontecer Diga meu nome Teu nome Aconteça o que acontecer Uma mecha Nos dados de Deus Vai buscar um bom quente Começa a ter Dizendo o discernimento Começa a ver Se é Deus ou se não é Tem gente que começa assim Se for Deus Então fale comigo Se a gente não falou comigo E Deus diz Eu não sou empregado Eu falo o que quer Na hora que eu quero Da forma que é Deus Na maneira que é Deus Me reta o curo que eu quero No lugar que eu quero Porque ele é Aleluia Ele é Apesar do fonte Nessa noite A mão que escreveu Na parede Ela quer devolver Ela quer Devolver Dons espirituais Vamos começar a receber Os dons de volta Para amanhã ser melhor Do que hoje Vamos Quando os tocadores Se preparam Só quem quer receber Dão de Deus Quem quer ser batizada Quem quer ser renovada Quem tem causa Na justiça Vem aqui na frente Mas não pode apagar O vazio que fumeiga Cadê o batalista Será que já foi para me ajudar Mas não pode apagar O vazio que fumeiga Jesus Jesus Não pode apagar O vazio que fumeiga Que vida comigo Só eles Que amarei Se você está Conte graças a Deus Aleluia Só quem quer ser Deus Só quem quer ser Só quem quer ser Curado Só quem quer ser Renovado Levanta a bola Assim Aleluia Levanta a mão Você que está O vazio que fumeiga Olha para mim Igreja Eu vou para o pé de gás Eu vou para o café Levanta a mão Você que está de forma Levanta a mão E espreme na frente Nesse braço de rei Seu Aqui no braço Com o mundo de luta Para se formar Uma infecção E o nome desse É um lugar Eu fiz E eu vejo Malejado Eu vejo dores E às vezes Eu procuro A posição de dormir E não consegue Na verdade A via Na sua Serigal Estava se formando Além disso E Jesus agora Ele mostrou Vim descer O céu misturinho Eu vi o misturinho Descer O monte Desceu E abriu Você é ligado E você vai sair Daquim curada Eu vejo Que tem noites Você não consegue Onde Ele não tinha Para vencer O povo Não tinha Para o apoio Imagina Mas se o meu Deus Não fez tudo Ele fez tudo Ele fez tudo E nessa noite A noção do Espírito De Deus Porque tem nome De branco Neste lugar Ô Aleluia E você Olha Ele É porque Tem nome de branco Neste lugar É porque A tua causa Na justiça Vai ser assinada E aí É super É o que Ela vai chorar É metido O que Ele sai Troféria Troféria E fica na frente Porque Troféria Vai sofrer Vai chorar Troféria Vai chorar Ela se amassada Vem agora Vai amassando Jesus Este barro Para fazer Um forte barro Para fazer Consolador Vai amassando Jesus Este barro Depois Enxergar O poder Consolador A palavra É do Senhor Pela profeta Jeremias Tem gente Que só olha O que Tá por fora Neste dia Eu te digo Mulher Não tem Mas não Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Menina, sinto triste nesta noite O que eu posso ver? Vai me atumir de paz e de paz E não vai se alegrar muito Eu vou ajudar a ver que eu senti Vejo os olhos, vejo a atenção Vejo a minha boa de noiva Vejo tu sentada somando Será que vai dar? Tem preciso colocar esse, colocar esse mais barato Começa a escolher, é o melhor E o pai, o sábio, o índio E o meu amigo será cogitado E a bancada, a bancada, o pai Eu vejo a lista de cima e baixo Não comece a riscar com o sonho frustrado Porque sou eu, o olho da prata E vou eu te enviar todas as coisas Essa é a minha chave dessa casa Vou eu te surpreender Jaladeira, fogão, mesa, tapete O que é que é difícil pra mim? Não perca mais teu sono E o vestido não precisa ser mais barato Porque sou eu o empresário que vou Aleluia E não te preocupes, filha minha Que eu vou te honrar Recebe seu abraço, aleluia Carreco, 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 carreco Carreco, 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 carreco. Em nome do Deus de Israel, a quem eu sempre pertenço, recebe a moral, sinta o toque na tua mão e recebe a tua bênção. Seja abençoada, em nome de Jesus. Diga comigo que eu não perdi, eu saio, que vitória. E alguém aqui que ainda não é evangélico, faça assim com a mão, faça assim. Quem quer Jesus, vem aqui pra frente que eu quero orar com você. Quem quer aceitar Jesus, vem. Vem aqui a primeira vida pra Jesus. Está vindo aqui a segunda vida. A segunda, a terceira vida e a igreja, porque estamos louvando a fama de línguas. Onde está a quarta vida pra Jesus? Está aqui a quarta vida. Está aqui, vai, 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 vai chegando aqui. Quem já é crente, volta pro pão que eu digo em espera ainda pra vocês. Quem não é crente, quer Jesus, vem. Quem não é evangélico e quer aceitar Jesus, vem. Está tendo fecha no céu. É isso, pastor, minha lei. Oh, meu Deus. Está tendo fecha no céu. Aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como salvador, salve o teu lugar? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus como salvador, salve o teu lugar? Quantas pessoas tem que aceitar Jesus? Quantas? Quantas tem? Quantas tem? Um. Nove. Nove pessoas. Não está a décima pessoa de tal. Repitam comigo, vocês que estão aceitando a Jesus. Repitam comigo. Eu te aceito, Jesus. Como meu único e suficiente salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no Livro da Vida. Enquanto o pastor vai estar orando com vocês, agora o nome de vocês vai ser escrito no Livro da Vida. Amém? Quantos estão abençoados? Quantos gostariam de me ver pregar? Quantos? Quantos quer me ouvir pregar amanhã? É pra trazer aqui amanhã. Vai trazer aqui amanhã. Isso é a estratégia que o Senhor me deu pra te dar.